Começou o novo jogo, sim, já que esse negócio é modificado e aí eu tô na noite 5, não sei porquê. Pai daí, forte. Eu não quero somar no... Eu sei que é pra olhar pra todos os lados, caguei. Sai daí, Foxy. Sai daí, pui. Tchau. 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 T sé, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Não, ele não está no estágio dele. Vamos dar um choque e medo de novo. Não, eu vou tomar futebol, né? Oi! Não. Eita, deixa eu pegar meu olho. Eu colhi em frente. É isso, é a cutscene da quarta-noite e aparece o Gonday, Fred, a Chica e o Bono olhando para você. É, galerinha, parece que... It's me. É, galera, parece que ele tomou um do Crioco mais uma vez, galera. Oi! Oi! A Baby não está aqui. Hoje, quatro. Vamos dar um choque nela. Ah, isso. Trava mesmo para me tomar no Crioco. Vai que o Shadowfrague faz uma visita de novo, né? Vamos olhar de novo. Ah, eu esqueci de dar corda na porta. O que tem isso, Bianca? Vamos olhar de novo. Vamos dar um choque nela de novo. Baby. Baby. Sai daqui, Balloon Boy. Baby. 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 Para, Balloon Boy. Para, Balloon Boy. Ela não fala nada. Vamos. 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 E aí, Foquinha! Ah, o Shadow Bones aparece aí, para o outro. Gostei invitar o Shadow Bones para colocar a marca. Que é uma coisa que eu não vou fazer, eu vou tirar print. Não aguento mais esse barulhinho, mó tensão. Estou com medo de pipoca. Nossa, alguém peidou. Fala um boi! Vamos ir para outra noite. O que é esse jogo? O que você está sustentando? Sustentando. Pai, eu tenho que ver esse jogo, pai. Ah, é a noite da portinha. Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. É a noite da portinha. É a noite da portinha. Vou tomar muito no brilho. É só puxar. Quando está abrindo, é só puxar, puxar, puxar até conseguir fechar. Não é isso? É a noite da portinha de metal. Poxa, mas a portinha de metal não é a primeira noite? Não. Eu acho que é a segunda noite. Poxa, mas você não está na 5? Não tem nem nada. Ah, é que eu apertei. Apertei, eu não dei o game. Parece que ele tomou um brilho com mais uma vez, bicho. Não está. Vamos dar choque nela. Está amarrado. Eu não vou lá nem a pau. O que? O que? Apertei, eu não vou lá nem a pau. Eu não vou lá nem a pau. O que? 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 E aí, vamos lá. Vamos lá. Que susto, meu irmão. 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 Tá fechando as coisas. Parece que o tomou no brioco mais uma vez. Não abraça a porta Segura, segura, só segura Só segura Segura É, galera, parece que ele tomou no brioco mais uma vez, bicho Ah não, cara Nós vamos segurar Diz